Foi sancionada a lei que libera mais 280 atividades no setor comercial sul, medida que pode ajudar na geração de emprego e renda nessa região. Agora, nove prédios inteiros estão desocupados por lá. E o que fazer com tudo isso numa área tão nobre aqui do Distrito Federal? Vamos ver na reportagem. A ideia é ter em breve muito mais gente circulando e várias novas empresas no setor comercial sul. Com a nova regra que passou a valer esta semana para a região, que amplia as possibilidades de mais 280 novas atividades na região central, o GDF espera um renascer da área nobre. Hoje nós temos uma quantidade considerável de imóveis desocupados, que com a atração das empresas naturalmente traz mais pessoas. A circulação nos três períodos faz com que o setor seja mais ocupado, porque hoje nós temos uma ociosidade muito grande, principalmente no período noturno, o que faz com que traga uma sensação de insegurança na circulação de pedestres, enfim, na ocupação do espaço propriamente dito. O setor comercial sul tem hoje nove prédios inteiros abandonados. O setor que em algum momento na cidade já foi um dos mais valorizados de Brasília, hoje sofre um movimento contrário. E tem o metro quadrado menos valorizado na região central da cidade, uma área nobre. O abandono espanta novos investidores. O replanejamento da região foi retirado do chamado PP-Cube, que quando aprovado, vai definir regras de uso para a ocupação do solo do DF. A mesma manobra já tinha sido feita no setor de indústrias gráficas e em seis meses a região teve 2.500 novos pedidos de alvará de funcionamento. Gente se regularizando e ocupando o setor que também estava em processo de abandono. Este empresário do setor imobiliário conta que há pouco tempo uma faculdade carioca queria trazer a empresa para Brasília. Fez investimentos e planejamentos no setor comercial sul, onde ocuparia um prédio inteiro de seis andares. O negócio naufragou depois da empresa não conseguir aprovar o avará de funcionamento para uma instituição de ensino. Os prédios que estão desocupados, e são vários prédios que estão desocupados aqui na sua totalidade, para a instalação de uma faculdade, ele está pronto. São pequenas adequações. A área de tecnologia também. Laboratórios, empresas de ensino e tecnologia certamente vão revalorizar a área. Isso traz benefício para toda a cidade, a começar pela geração de emprego e renda. A Universidade de Brasília, a UNB, que é federal, tem um prédio todinho desocupado na quadra quadra. Então, eles só têm lá curso de inglês. Imagina eles colocarem aqui um curso de extensão à noite. Você tem toda a questão de metrô, que as pessoas podem vir aqui, ou sair do seu serviço e vir trabalhar, ou vir estudar. As pessoas que trabalham no hospital de base, que trabalham no Saracobichek, por exemplo. Então, eu tenho convicção, convicção, que o setor comercial sul volta. É o renascimento do setor.